A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Juntos somos mais fortes Juntos temos mais resistência Juntos fazemos a diferença Juntos, vamos mais longe Juntos, somos melhores E se alguém quiser prevalecer contra um, os outros dois lhe resistirão Pois o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade Projeto Cordão